Música Muito boa noite. Gostaria de mergulhar com vocês hoje. Literalmente, num assunto fascinante. E que se a gente escutar ele, Bezerat Hashemi, aprender, a gente vai ter de verdade uma vida nova. Uma nova dimensão, na verdade, na vida que a gente já tem, mas é uma vida nova mesmo. E não dá para passar os 120 anos bem vividos nessa vida que a gente tem sem poder, sem ter conhecido esse assunto pelo menos uma vez. Então, eu queria abordar ele aqui com vocês. E vamos começar por aqui. Here we go. É o seguinte. Agumara conta para a gente, como introduçãozinha, tem uma Agumara talvez famosa. É importante que a gente saiba que isso é uma Agumara. Às vezes a gente acha que alguém contou, alguém sonhou, algo bonito, algo fofo. Mas é muito mais do que bonito do que fofo. Ele é verdadeiro também. Agumara conta para a gente, Agumara é nada mais, nada menos do que o cérebro de Hashem, como que se fosse. Então, o que está escrito na Agumara é assim. Agumara conta num tratado de Nidá, na página 30b, algo muito famoso. Agumara fala que quando o bebê nasce, vem um anjo e ele bate na boca do bebê, e aí ele esquece toda a Torá. Ou seja, cada bebê, cada feto, quando está na barriga da mãe, ele estuda a Torá inteira. Assim está escrito no tratado de Nidá, na página 30b, e quando o bebê sai para o mundo, assim diz Agumara, e assim é de verdade, o bebê esquece toda a Torá. E a pergunta óbvia que existe nessa Agumara é a seguinte. Tenta imaginar, a gente chega para uma criança e fala, olha, Habibi, você vai para a escola, você vai estudar lá três anos para ser alfabetizado, e sabe que ir para a escola, às vezes é gostoso, às vezes não é, três anos para aprender a ler, escrever, conjugar os verbos, e daí por diante. Só que eu vou te contar um segredo. Você vai saber ler e escrever de uma forma maravilhosa e usar para toda a tua vida, só que não. Quando você estiver no final do seu terceiro ou quarto ano que você estiver estudando, que você já estiver craque, faixa preta em ler e escrever, você vai passar pelo portão da escola e... ralas. Acabou, você vai esquecer tudo o que você aprendeu. Óbvio que a pessoa vai perguntar, então nem vou para a escola, vou ficar em casa brincando, vou me divertir, porque senão vou aprender nada, o que adianta ir para lá? E a pergunta, ela volta, então, o que adianta estudar Torá durante nove meses ininterruptos na barriga da mãe se a pessoa, quando nasce, esquece tudo? A gente acha que a escola começou na escola. A única diferença é que na barriga da mãe não tem boleto para pagar a dimensialidade escolar e depois tem. Mas, na verdade, aquela escola, aparentemente, não é boa, porque passou o portão de saída, a pessoa nasce, o anjo vai e faz a pessoa esquecer tudo o que ele estudou. O que o Mara quer ensinar para a gente? Um dos grandes homens de Sheva de Teus, chamado Rav Blor, tem um livro que foi editado de novo agora, de uma forma mais bonita, chamado Shurei Dat, mas é o mesmo livro, e ele explica algo fenomenal. Ele explica para a gente o seguinte, o anjo ensina para cada um de nós, quando a pessoa nasce, ele esquece tudo. O que ele aprendeu na barriga da mãe dele? O que o anjo ensina lá dentro? Então, o anjo ensina a pessoa, via a Torá, como que a pessoa pode passar por todas as diversões que tem na vida da pessoa, adversidades, complicações, menos complicadas e mais complicadas, homens e mulheres, como que a gente pode passar isso de acordo com o enfoque da Torá? E como a pessoa pode passar isso sem o enfoque da Torá? E logo depois, essa é a Torá que a pessoa estuda na barriga da mãe dele, quer dizer, no enfoque, a pessoa estuda a Torá, e ele sabe como se relacionar com a vida dele, futura, quando nascer, no enfoque da visão da Torá e com as ferramentas da Torá. Ah, mas a pessoa esquece logo em seguida, então, o que adianta? Adianta que cada um de nós tenha resposta dentro de si do que é certo de verdade. E aqui vai uma coisa muito, muito interessante. Preste atenção. Deep down, cada um de nós sabe o que é correto fazer. Por quê? Porque algum dia ele aprendeu, mesmo que a pessoa acabou esquecendo, dentro do íntimo de cada um de nós, a gente sabe, tem algo chamado subconsciente, que esse é o estudo que ficou lá dentro, que isso ajuda a gente a poder saber qual que é a forma correta. Então, muitas vezes, quando a gente pede para mais alguém me dar uma opinião, alguma coisa, óbvio que pode perguntar, mas, se a pessoa parar e pensar, a melhor pessoa para responder para nós mesmos o que é o melhor para a gente, é quando a pessoa consegue ser objetiva, a pessoa olhar para si própria, ela consegue ver o que é melhor. Por quê? Porque com o que ele estudou dentro da barriga da mãe dele, ele sabe qual é a melhor ferramenta que tem para cada bifurcação que cada um de nós tem nas nossas vidas. É algo muito curioso. Nós somos as melhores pessoas para responder as nossas dúvidas. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, para alguém de fora ajudar a gente a enxergar, mas nós temos as respostas para tudo. É curioso, pessoal, que logo depois, em seguida, mesmo agora no tratado de Nidá, mais uma vez, na página 30b, ela conta para a gente, e quando a pessoa sai da barriga da mãe dele, ele nasce, ele ou ela, a gente faz a criança jurar, já como pequena, interessante, seja uma pessoa justa, correta, seis estrelas, e não seja uma pessoa arachá, perversa. Fiquei pensando qual que é a relação da pessoa estudar a torá na barriga da mãe, sair e esquecer tudo, e logo em seguida a Agumara fala que a pessoa faz um juramento ao nascer, seja tzadik e não seja arachá. Talvez é o que a gente falou mesmo. A Shem falou, está falando, olha, siga a sua voz, procure dentro de você a verdade, e automaticamente você vai ser um tzadik, não vai ser um arachá. Não fuja de você mesmo. Talvez essa é a ligação de uma Agumara com a outra, fiquei pensando. Porque quem vive da forma que a Shem quer, com as instruções que a Shem deu para a gente, que é o DNA do mundo, que é a toráquia do chá, essa pessoa tem uma vida maravilhosa, produtiva e, nada melhor do que isso, feliz, satisfatória. Para isso, a gente precisa de uma preparação, para poder ver a vida de uma forma objetiva. Qual que é a preparação? Acompanhem comigo, pessoal, olhem que interessante. Segundo passo, um passo adiante. A Torá conta para a gente, no fim de Parashat Matot, que haviam duas tribos, Reuven, Gad, e depois meia tribo de Benachê. Tinha duas tribos e meias, que eles estavam prestes a entrar na terra de Israel, o povo passou por 40 anos no deserto, está prestes a atravessar o Jordão, Rio e Arden, ou, no exemplo atual, seria o aeroporto Ben Gurion, para a sala da imigração. E aí eles falam, olha, para a gente a gente gostaria de ficar do lado de fora de Israel. Por quê? Está escrito na Torá, a gente tem muito rebanho, essas duas tribos falaram, nós temos muito rebanho, e o pasto aqui é maravilhoso, é reto, é gostoso, ele é grande, para a gente seria mais satisfatório ficar fora. Então eles deram uma petição para Moshe Rabenu, que eles não queriam entrar na terra de Israel, por quê? Justificativa boa, porque a gente tem mais pasto aqui fora, e a gente tem muito mais pasto do que as outras tribos, e lá dentro de Israel a gente não vai ter a mesma coisa. E eles até falam uma linguagem muito interessante, será que nós podemos, Moshe Rabenu? E na Torá está escrito, im matzano chenbe'enecha, se a gente encontrar favor nos seus olhos, Moshe Rabenu, libera essa petição para a gente. Moshe Rabenu entendeu que eles iam ficar fora, do Rio do Jordão, não entrar mais uma vez em Israel, eles nem iam ajudar os outros a guerrearem, e o resto, as outras dez tribos, iam entrar dentro da terra de Israel para guerrear. E de repente Moshe Rabenu vira para eles e fala, quê? Vocês? Estão repetindo o mesmo erro dos espiões, os Meraglim fizeram. Por isso, o que aconteceu? Hashem ficou furioso, está escrito na Torá, mais uma vez, Lembrem-se que naquele dia que os espiões foram e voltaram com um report ruim da terra de Israel, Hashem ficou furioso. E por isso, ficaram quarenta anos no deserto, e muitos morreram no deserto, por causa dessa atitude. E de repente, Moshe Rabenu de novo diz, Hashem ficou furioso, pela segunda vez, ele responde para a tribo de Gadre-el-Ven, com o povo Yehudi. E deixou eles quarenta anos no deserto. E aí, Moshe Rabenu falou, é isso que vocês querem? E as duas tribos falaram, mas a gente só pediu para ficar do lado de fora. Claro, a gente pode guerrear com os demais, ajudar eles a conquistar a terra. Depois, se todo mundo estiver bem, a gente sai e fica fora de Israel, do Rio Jordão, onde para nós é melhor essa terra, por causa, mais uma vez, do nosso rebanho. Rashi, assim explica o Passuco, e assim está escrito na Torá Kudoshá. Uma dúvida que eu fiquei, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte, Moshe Rabenu, logo em seguida, vira para Aharon e Eliezer, para Yoshua, melhor dizendo, desculpem, e Eliezer, e diz para eles, olha, essas duas tribos vão ter que entrar com todo mundo, acompanhem, e depois que todo mundo conquistar, eles podem sair, se não, eles são pessoas que estão falhando com a promessa deles. A dúvida que eu fiquei, depois de ler esse trecho, eu queria compartilhar com vocês, é a seguinte, por que esse diálogo tão áspero de Moshe Rabenu com as duas tribos? Na verdade, Moshe Rabenu, quando as duas tribos vieram falar, Moshe Rabenu, se você concordar com a gente, assim está escrito na Torá, de forma muito delicada, a gente quer ficar do lado de fora, até do Jordão, a gente não quer entrar em Israel, porque para nós, assim que eles falaram, está escrito na Torá, o pasto é melhor, nós temos mais rebanho, Moshe Rabenu devia, aparentemente, só para a gente poder aprender aqui, chegar para eles e falar o quê? Calma, vocês nem querem ajudar o povo a entrar? Eles iam falar, não, a gente nunca pensou nisso, a gente vai ajudar o povo a entrar, depois que eles conquistaram, a gente batalha junto pela terra de Israel, a gente volta e mora aqui, por que que Moshe Rabenu logo lembrou dos Meraglim, falou que Hashem ficou bravo, que eles estão repetindo o mesmo erro, vão desincentivar o povo, por que ele não deu a chance deles falarem, um minuto, a gente quer entrar, guerrear com todo mundo, depois ficar aqui, foi a única coisa que eles pediram, por que que Moshe Rabenu caiu de forma tão ferrenha, em cima deles? Eu não vi isso escrito, mas queria talvez sugerir uma resposta, que aqui tem uma coisa muito curiosa, pessoal, quando a gente olha para a Torá, eu sempre penso que a gente tem que olhar para a Torá, não para aquele passuco, para aquela época, para aquele momento, para o cenário no macro, a gente está falando de um grande homem, muito mais do que grande, gigante, o maior dos profetas, Moshe Rabenu no caso, que estava liderando um povo durante 40 anos no deserto, que deu a vida inteira para esse povo, vida, dia, noite, emoções, saúde, deu tudo para eles, Tfilot, e de repente, Moshe Rabenu, durante esses 40 anos no deserto, queridos acompanhem e lembrem, eles passaram pelos Meraglim, espiões, passaram pelo Man, começaram a reclamar do Man, daquele pão que caía, e de repente, quando caiu o pão, eles falam, nós queremos agora carne, e quando cai a carne, eles querem pão de volta, e de repente, de novo, aparece um tal de Korach, que veio se rebelar contra Moshe Rabenu, e depois acaba a água, e o povo vem reclamar que está sem água, então foi um show de caloros, de reclamações, interminável, quando de repente, finalmente, o povo está prestes a entrar na terra de Israel, e Moshe Rabenu não ia entrar, eles vêm com um pedido para Moshe Rabenu, será que a gente pode ficar do lado de fora do Jordão? Moshe Rabenu já suou o sininho na cabeça dele o quê? Um minuto. De novo? Já não basta Korach, Man, água, pão, carne, uma reclamação atrás da outra, vocês, agora, quem fica fora e desincentivar todo mundo? Mas a gente perguntou um minuto, pergunta para eles, se eles querem, talvez eles querem entrar, ajudar todo mundo a conquistar, e depois sair, que foi o que deu no final mesmo. Por que que Moshe Rabenu não deu a dúvida para eles perguntarem, pessoal? Talvez a resposta seja, porque Moshe Rabenu passou por um histórico de 40 anos do povo, reclamando quase que todos os dias. Então quando o povo foi dialogar com eles, com Moshe Rabenu fazendo um pedido de exceção de ficar fora do Rio Jordão, fora da terra de Israel, Moshe Rabenu falou, lá vem mais uma. O que que a gente aprende daqui, pessoal? O ensinamento para cada um de nós aqui, ele é algo gigante, bombástico, algo power, demais, é o seguinte, nós olhamos para uma situação, conforme o nosso ponto de largada, óbvio que a gente está falando de Moshe Rabenu, o Moshe Rabenu era um homem gigante, de novo, o maior dos profetas, mas a Torá aponta algumas coisas que são muito pequenas, para que a gente possa elucidar, entre aspas, esse erro muito, muito delicado, de um grande homem gigante, e a gente possa aprender. Então a Torá conta para a gente aqui, que na verdade talvez não foi nenhum erro, porque a Torá não fala que Moshe Rabenu errou aqui, mas Moshe Rabenu passou por uma predisposição de um monte de fatos, do povo reclamando 40 anos no deserto, quando eles vêm fazer uma petição agora, essas duas tribos, ao entrar em Israel, nós queremos ficar fora, Moshe Rabenu já entendeu, falou, opa, peraí, eles nem querem guerrear, mas por que ele pensou isso e não perguntou? Porque um show de caloros de eventos de reclamação, um atrás do outro, como a gente mencionou até agora, fez com que Moshe Rabenu entendesse, é mais um desses eventos. Moshe Rabenu ficou furioso, e o povo falou, não, a gente quer entrar mesmo, aí Moshe Rabenu falou, um minuto, vocês querem entrar, vão fazer um juramento, fazer um contrato, depois Moshe Rabenu aceitou. Porque a gente olha para uma situação, normalmente na vida, a Torá vem ensinar para a gente algo power, conforme a perspectiva atual do que a gente veio vivendo. O que isso quer dizer? Olha que curioso. Talvez se a gente fosse dar o nosso, entre aspas, Rashi comentário na situação, seria o seguinte, cada pessoa vê a situação conforme ela é, ele ou ela é. O Xerabeno, mais uma vez, no exemplo anteriormente citado, passou por todos esses fatos, o Xerabeno sabia que estava lidando com um povo muito, muito difícil, que reclamava muito, talvez por muitas razões, de ter saído, nômade daí por diante, mas reclamava muito, era um fato. Então o Xerabeno, já olhando para ele, já sabia que tipo de povo que era, e qualquer coisa que vinha, já vinha nesse enfoque. A situação, na verdade, ela é vista conforme nós passamos por outras situações na vida, e quanto, vamos adicionar aqui, a pessoa é saudável, ou deixa de ser saudável e enxerga a situação. Eu vi uma vez uma explicação muito bonita, naquele famoso passu que eu costumo dizer que todo mundo conhece, até porteiro de Genópolis conhece, Ve'ahavta Lere'ahá Kamoha. Pessoal, olhem que explicação gênia. Ame o próximo como a ti mesmo. Essa tradução, Ve'ahavta Lere'ahá Kamoha, esse passu que está na Torá, e Rabia Kiva diz que ele sintetiza a Torá inteira. A explicação que eu vi uma vez é Ve'ahavta Lere'ahá Kamoha. O que quer dizer isso? Ame o próximo, vírgula, Kamoha. O que quer dizer Kamoha, pessoal? Conforme nós somos. Conforme a nossa definição do que é amor, que é o que a gente está falando agora, a gente vai conseguir transformar isso em amar o próximo. Porque se para a pessoa a definição de amor é falar oi, porque assim que ele foi amado, quando ele foi criança, por exemplo, e alguém pede para ele, porque para amar fulano ou ciclano, eu falo, tá bom, amar para mim no meu dicionário emocional quer dizer o quê? Falar oi. Ve'ahavta Lening Power, pessoal. Lere'ahá Ame o próximo Kamoha. O que quer dizer? Da forma com a qual nós nos treinamos, no nosso dicionário cerebral de cada um de nós emocional. A tradução da palavra amor para cada um de nós é definida de forma diferente. Essa tradução é a tradução na qual a gente vai refletir o nosso amor para os próximos que a gente gosta. Igual, óbvio que sem comparação, mas no exemplo de Moshe Rabbeinu, ele viu a situação e ele deu um replay na situação conforme o enfoque dele. emocionalmente falando tem a mesma pegada. Cada um de nós tem algumas traduções de muitas emoções que a gente passa na vida e esse acaba sendo o nosso dicionário, onde a gente faz um replay disso nas situações que aparecem durante o nosso dia a dia. Uma criança, por exemplo, olhem que curioso, que teve carinho na sua infância. Teve muito carinho quando ele era uma criança. Afeto. Essa criança tem no dicionário dela, aqui dentro, na cabeça dela, a tradução da palavra amor como ser afetiva, como dar um abraço, como ser gentil. na hora que ela for gostar de um amigo, na hora que ela for gostar do seu filho, na hora que ela for, ela vai traduzir da mesma forma. Já, pessoal, tentem imaginar, uma pessoa que nunca recebeu um abraço, uma pessoa que nunca teve um beijo, para ela amar alguém dando um beijo, dando um abraço, é algo muito difícil, porque a palavra amor não se traduz assim para ela, nunca foi ensinada que isso quer dizer amor. Isso é verdade com todas as emoções que nós passamos durante a nossa vida. Então, olhem que bonito, ve'ahavta lere'ahá, é um exemplo. Como que a gente vai amar, e assim com todas as emoções, kamoha, na forma com a qual a gente foi, entre aspas, treinado, ensinado, kamoha assim, da nossa forma em que a gente vai fazer o ve'ahavta lere'ahá, meu próximo. Uma pessoa que foi, a gente precisa educar o outro, por exemplo, função de educador é ensinar, função de um pai e de uma mãe é ensinar, função de um professor, de um diretor, de um rabino é ensinar. Como que eu traduzo a palavra educar e ensinar? Depende. Eduque o outro, kamoha, igual, da mesma forma com a qual eu fui educado, provavelmente é assim que eu vou educar. ou seja, se ser educado quer dizer dar bronca o dia inteiro, se ser educado quer dizer criticar o dia inteiro, então como que eu vou educar o outro da mesma forma? Tudo na vida é curiosíssimo, é que nós criamos o nosso dicionário de emoções, e conforme isso a gente vai agindo. Eu vi uma vez uma frase muito curiosa e agora entra com uma luva no churro de hoje, acho que para mim foi algo assim marcante, que todo mundo nasce analfabeto, é normal isso, e nada pejorativo, até aqui é ok, no news, sem novidade. A novidade, meus queridos, é que no mundo emocional isso também é verdade. Repito, no mundo emocional isso também é verdade. Todo mundo sabe que é gostoso ser feliz, que é ruim ser triste, que é gostoso ser amado, que é ruim ser rejeitado, mas como definir amor, rejeição, tristeza e felicidade, isso muda de pessoa em pessoa. E já que cada um de nós nasce analfabeto, nós aprendemos e registramos isso no nosso cérebro, o que quer dizer felicidade, amor, tristeza, you name it, qualquer um dos sentimentos, qualquer uma das emoções. Nós somos emocionalmente analfabetos emocionais. E a gente vai criando a nossa própria linguagem. A verdade seria igual um caderno. se a gente pegar um caderno novo, se a gente pegar um caderno novo, o que tem lá dentro? Nada. Esse caderno pode ser algo magnífico ou pode ser algo com um monte de rabiscos. cada um de nós nasce como um caderno novo. A gente vai adicionando escritas ao nosso caderno. Essas emoções que a gente vai criando, a gente vai definindo elas e assim a gente vai repercutir durante toda a nossa vida. Tudo. educar, ensinar, aprender, sorrir, não sorrir, felicidade, tudo nós traduzimos assim. Às vezes a gente vê uma pessoa e fala você está feliz? Ele fala estou. Às vezes a gente não vê ele feliz. Porque a tradução da palavra feliz para ele é está ok, não é estar sorrindo. Porque foi assim que ele aprendeu. Esteja feliz, camorra. seja feliz, camorra. Da forma com a qual você aprendeu. Assim você vai traduzir também em ser feliz. Olhem só, pessoal, que interessante nesse novo prisma. Quando a gente define uma pessoa, você é assim ou você é assado? Você é assim ou você é assada? A pessoa acaba se enxergando dessa forma e ela acaba vivendo conforme isso. Olhem que curioso. Por exemplo, a gente sabe que de acordo com a Torá, a palavra kavod, que é dar respeito ao próximo, ela é muito kaved, muito pesada. Tem um peso muito grande. O que quer dizer isso? Olhem que curioso. Kavod é dar respeito e kaved é peso. Por quê? Não é aleatoriamente. Ramin diz nem pra gente que o kavod que a gente dá para os outros, o respeito que a gente dá para os outros tem muito peso isso. Por quê? Porque quanto mais a gente fala para alguém que você é assim, você é assado, a pessoa acaba acreditando nisso e acaba virando isso. Então, olha o interessante. Vamos dizer que a gente fala para alguém, muitas vezes, você é chato. A pessoa vai andar na rua, mesmo que ela não seja chato, ela recebeu sobre si que eu sou chato. Ela vai acabar vivendo como uma pessoa chata. Então, quando alguém falar numa aula, alguém que é chato, ela vai falar opa, estão falando comigo. Mas talvez ela não é chata, talvez ela é legal. Mas assim que eu aprendi, o que nós recebemos, em cada emoção, a gente define ela. A gente está andando mais um passo agora e falando que a pessoa se autodefine conforme o que ela vai escutando do meio externo. Por isso que é muito importante a gente cuidar o que a gente fala para os outros. Por isso, por exemplo, que a gente sabe que os alunos de Rabia Kiva faleceram porque eles não se respeitaram ao outro. O que muda? A resposta é que quando um vai debochando do outro daí por diante, isso faz que essa seja a realidade da pessoa. Uma vez que a pessoa tem isso como realidade, ele acaba vivendo conforme isso. Então, na verdade, ah, mas eu não sou esse. É, virou, se transformou, essa virou a nossa realidade. Por isso que a palavra cavodo, respeito, etc e tal na Torá, e por isso que cavodo e cavé tem um peso muito grande. Porque cavodo é respeito e cavé é pesado. A Shem dá muito peso ao respeito que nós demos ao próximo. Por que isso? Olhem que curioso, porque é assim que a gente acaba se definindo na vida. Olhem até onde isso vai, olhem que fenomenal. a gente chega para alguém e fala você é forte? Talvez seja ou talvez não seja. Fala para ele, olha, carrega tal coisa. E de repente a pessoa vai falar, isso aqui eu não consigo. Está fora do meu dicionário do que eu consigo. O que a gente está falando agora. A gente define as nossas emoções e define também quanto forte a gente é. A gente fala, isso eu não consigo. Está fora do meu desculpa aqui, eu não consigo. essa mesma pessoa passa por uma situação difícil na rua, ele vê alguém que precisa de ajuda, alguma coisa, algum conhecido ou não conhecido, de repente ele cria uma força que ele não sabe de onde vem, ele é capaz de carregar essa pessoa, colocar no carro e ele vai para o hospital. Mais um minuto, até ontem você falou que o máximo que você consegue carregar é uma mala de 10 quilos. Agora você carregou uma pessoa de 70 quilos? Consegue ou não consegue? Nós temos, no nosso dicionário, eu consigo ou eu não consigo? Ou eu consigo até aqui, daqui para cima está fora da minha realidade. Mais um minuto, no momento de dificuldade você conseguiu. O que mudou? Mudou que nós colocamos uma trava na nossa, exemplo, força, ad can, till here, até aqui, soft passuk, aqui termina o passuk. Daqui para frente eu não consigo. mas Habibi, você próprio conseguiu na hora que você estava fugindo do incêndio, na hora que você foi ajudar alguém, na hora... Ah, é verdade. Espera aí, então você consegue ou não consegue? Deve ser que eu consigo. Se a gente for olhar para as Olimpíadas, é algo curiosíssimo. 100 metros rasos ou qualquer outro recorde que foram batendo, depois que os primeiros 100 metros rasos bateram menos de 10 segundos, o outro conseguiu bater menos menos um milésimo menos outro milésimo. Por quê? Porque na hora que a gente tirou a barreira e falou é possível um ser humano, para o próximo já ficou mais fácil. Nós definimos as nossas limitações ou as nossas ilimitações. Eu lembro até quando eu morava em Miami, tem um jornal muito famoso chamado Miami Herald. Qual é o jornal da Flórida? E lá uma vez saiu o que tem um pântano famoso nos Estados Unidos, na Flórida, melhor dizendo, um lugar muito bonito de se visitar, que é até um passeio turístico lá que eles pegam um barco aéreo, assim, um avento, tipo um anfíbio, ele passa em cima e a gente vê o jacaré dos lados, algo assim, muito curioso, muito bonito, chamado Everglades. E uma vez, num desses barcos de passeio, tinha uma mãe com uma criança e a criança caiu no lago, naquele pântano. E a gente só vê olhos de jacaré quando vai lá. É algo assim assustador. Quando a gente está no barco, não, mas lá dentro deve ser algo assustador. A gente jogava um amendoizinho assim e a gente via uns 10 jacarés que não estavam em lugar nenhum aparecer lá. Essa mãe pulou na água, arrancou o filho do jacaré e voltou para o barco. Eu lembro até hoje, essa matéria foi algo que me chamou a atenção. Se a gente perguntar para uma mãe, você tem essa força? Claro que não. Nenhum de nós, nem mãe, nem pai, nem mãe e pai junto. Na hora do vamos ver todas as forças se concentram, a pessoa, puf, foi e conseguiu. Curiosíssimo. O homem, a mulher, o ser humano, ele define o consigo, não consigo, posso, não posso, inclusive as emoções, como a gente falou antes, no nosso dicionário mental. Por isso que uma infância saudável faz toda uma diferença na vida de uma pessoa. Por isso que tanto se fala de rinur, de educação. Por quê? Porque uma pessoa com uma educação saudável, uplifting, otimista, para a Frentex, mostrando potencial bárbaro e possível que cada um de nós tem, olhando para o mundo, olhando para os recordes, olhando para tudo, a gente entende quanto capaz a gente é. E coitado, uma pessoa que vive com uma trava. Sabe que às vezes tem, a gente vai andar de kart às vezes e brincar com as crianças, e a gente vê que o kart não passa das 20 por hora. A gente fala, esse kart é fraco. Eu falo, não, o kart chega até 60, a gente colocou uma trava para ele andar 20. Muitas vezes a gente consegue andar 60 km por hora. Existem travas que a gente vai colocando na nossa vida, isso limita quem nós temos o potencial de ser. Onde, na verdade, a gente tem um potencial muito, muito maior muitas vezes. Nós definimos a nossa realidade. Muitas vezes, a gente tem uma habilidade muito maior. Mas se a gente colocar trava, Adkan, Tilhira, até aqui que a gente consegue. Inclusive, na Lachá, a lei judaica tem algo também que funciona da mesma forma, muito curioso. Se a gente for olhar, queridos, uma vez, perguntaram, tem muitos livros dessa pergunta parecida, mas uma vez perguntaram para o Avó, uma pessoa longe de nós, está doente, ele está com alguma doença que ela é contagiosa. Então, esse homem coloca Tufilin todos os dias da vida dele, quer continuar colocando. Mas espera aí, tem um problema. Se ele colocar o Tufilin, esse Tufilin depois vai ter que ser queimado para a doença não passar para os outros. Então, e dentro do Tufilin tem o nome de Hashem. Então, aqui o momento agora não é de Lachá, mas tem um ponto. Então, o Avó falou qual a outra opção? Falou não contar para a pessoa e ele coloca o Tufilin. Assim ele não vai saber que ela tem, que tem essa doença tão forte. O paciente não vai saber. Ou, ele deixa de colocar, mas ele vai ficar sabendo. Naquele caso específico, cada caso é um caso, o Avó disse, não conte para a pessoa, deixe ele usar e depois tenta enterrar o Tufilin para não precisar queimar ele. Por quê? Porque ele disse que se a gente contar para a pessoa que ele está com a doença tão forte que nem pode colocar Tufilin porque é tão contagioso, essa pessoa já não tem mais como ter cura. A cura dele ficou quase que 100% comprometida. Por quê? Porque se a pessoa não acredita que ele consegue ser curado, o acreditar faz com que fisiologicamente a pessoa não consiga ser curada. Tamanho o poder que a limitação ou a ilimitação que nós temos de cada um de nós, do nosso potencial, faz a gente ser ou deixar de ser. Ou seja, olhem que interessante, a gente pode viver 120 anos achando que nós somos um carro 1.0 e na verdade nós somos um carro turbinado 5.0. Nós colocamos essas limitações em nós mesmos. Cada um de nós recebeu, como a gente falou no começo do Shure, na barriga da mãe dele, todo o prospecto de como ele pode viver uma vida maravilhosa num potencial 100%. E essa resposta está dentro de cada um de nós, por isso que o anjo bateu e a gente esqueceu, mas está aqui dentro. E cada um de nós, se olhar deep down para si e acreditar em si, ele vê que ele pode muito mais. Ah, mas o professor, a mãe, o pai limitou. Óbvio que a gente não dá culpa nos outros, mas se for o caso, ainda assim, a pessoa precisa parar e fazer um 360 e ver até onde eu posso ir de verdade. Será que o que eu acredito de mim mesmo é isso que eu consigo? E também, nas emoções, como a gente traduz amar, ser feliz, não feliz, etc e tal, isso depende de como a gente aprendeu. Quanto é importante a gente passar isso de forma saudável para os nossos filhos, para a nossa comunidade, para a nossa escola, para os nossos funcionários ou quem for. Não é à toa que no Navi, quando fala sobre a pessoa melhorar, mudar, até fazer tshuva, que não é um assunto só de Roshayun Kippur do ano inteiro, o Navi fala de forma muito, muito sábia. Se a gente não parar para prestar atenção, a gente nem percebe isso. Diz o Navi, uma pessoa deve abandonar o seu caminho, até aqui normal, se ele fazer algo de errado, ele tem que mudar de caminho para fazer tshuva, para voltar, para melhorar. Pessoal, olhem como termina o passuco, uma pessoa ruim, por que os pensamentos? Estão pensamentos ruins? Sim, porque os pensamentos que limitam a gente de ir ou de não ir. Então, não é só o ato. Diz o passuco, as ovis darco, abandonam conduta, se você sempre bate, para de bater, sempre fala feio, fala palavrão, para de falar, mas mais do que isso, ish aven marchevotav, acredita que você consegue ser uma pessoa mais gentil, mais dócil, com um palavreado mais gostoso, mais agradável. Os pensamentos errôneos, eles que são a ignição para o ato errado. Então, se a pessoa mudar o ato e não vê que ele consegue mudar o pensamento, fez pouco, tratou a consequência, mas não tratou a causa. Por isso que o passuco fala de forma mágica. Yazo vish darco, muda o derech, a conduta, mas Habibi, please, do not forget, não esqueça, ish aven marchevotav, os seus pensamentos antes de tudo. É curioso que duas crianças veem, por exemplo, algum inseto. Pode ser aquele que começa com um B andando no chão, aquele que ninguém gosta, né? De repente, está andando no chão, aquele inseto rasteiro, lá, assim, sujo, e de repente, a baratinha, e de repente, uma criança levanta, assim, e a outra criança sai gritando. Por que que eles têm reações completamente diferentes? Normalmente, porque essa é a linguagem que o cérebro aprendeu quando criança. A mãe de um gritou, e subiu na cadeira, e subiu no lustre, e a mãe do outro tentou procurar o chinelo para matar o inseticida, para matar o inseto. O que que isso ensina para a gente, pessoal? Que a gente vive conforme o que a gente acabou aprendendo. E quanto isso é importante? A gente sempre pode mudar, mas a gente tem que aprender também quanto é importante como a gente passa para os outros. Porque olhem que curioso, se o elevador demorou para chegar, se o semáforo demorou para abrir, se apareceu uma conta inesperada, a nossa reação vai ser um espelho para como a nossa família, como aqueles que estão ao nosso redor, alunos, família, congregação, trabalhos, sócios, os empregados, o que for. Como vão reagir no futuro quando duplicarem a mesma situação? Quando duplica a mesma situação, o que que vai acontecer? Olha, no momento de perigo, no momento de susto, de confusão, é gritar, é ficar assustado, então, eu aprendi que assim tem que ser, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, aqui a gente vê uma coisa muito, muito curiosa, que o que a gente faz hoje é um espelho para as emoções dos próximos, onde na verdade eu vou repetir, cada um de nós emocionalmente nasce analfabeto, a gente vai reescrevendo as emoções e traduzindo elas para o nosso dicionário, algo fenomenal. O cérebro aprende a linguagem e a gente vai colocando esses apps, esses aplicativos dentro do nosso smart body, do nosso corpo. Olhem que giant, queridos, na frase final do Shur, os meraglimos espiões chegam e falam para Shem, vatomru, eles falam para Shem, besinat Hashem mutano, isso aqui aparece no Sefer Dvarim, capítulo 1, passuk 27, vatomru, besinat Hashem mutano, Hashem nos colocou nessa situação porque ele nos detesta. A gente vai numa terra gigante, está tendo um monte de enterros quando os espiões foram investigar a terra de Israel antes de entrar. Rashi diz, pessoal, olhem que assustador, olhem que power, olhem que maravilhoso, Hashem ama vocês. Peraí, por que eles falaram o Hashem nos detesta? Vocês detestam ele. E já que vocês, Eudim, naquele momento estavam detestando o Hashem, o que eles falaram? O Hashem nos detesta. Mas peraí, qual que é a realidade? A realidade é que o Hashem é uma gente, mas na verdade não muda. Porque uma vez que a gente escreve no nosso cérebro, ele não gosta de mim, uma vez que a gente escreve no nosso cérebro, ele não me curte, então pra mim ele me detesta. Bessinat Hashem o Tano, Hashem nos detesta. Mas diz Rashi, o Ayahu é o Betrema, Hashem amava eles e ama sempre, usei o Dima naquele momento específico. Não interessa. A gente colocou no nosso íntimo aqui, no nosso íntimo emocional, a gente escreveu Hashem, inimigo. Pronto. Ele virou meu inimigo. Mas ele me ama, não interessa. Nós enxergamos a realidade conforme a gente escreve as instruções no nosso cérebro e assim fica o nosso caderninho cerebral de emoções. Algo fenomenal. Porque não muda a realidade, muda conforme quanto saudável a gente trabalha pra ser. Por isso que é tão importante o pessoal, o pessoal ser uma pessoa saudável emocionalmente, ainda mais nos dias de hoje. A gente pode ver uma vida achando que está todo mundo perseguindo a gente, e na verdade, nada disso era verdade. Era tudo coisa da nossa cabeça quando a gente fala no português. Isso é verdade em relação a Hashem. Talvez Hashem ama a gente, mas ele não gosta de mim porque eu não tenho isso, porque, peraí, ele me ama. Talvez tenha alguma outra razão do porquê tal XY não aconteceu. A gente não sabe. Por isso que ele é Hashem e nós somos seres humanos. Ah, mas o Rabino não gosta de mim. O Rabino, um minuto. Tem outras coisas. Já que eu tanto não gosto do Rabino, eu acho que ele não gosta de mim. Meus amigos, não me convidaram, deve ser que, peraí, isso é coisa da nossa cabeça. O mundo todo está contra mim. É verdade. Se eu estou definindo minha pessoa como uma pessoa ruim, como uma pessoa triste, como uma pessoa, é verdade, o mundo está contra mim. Mas essa é a realidade que eu enxergo. Na verdade, pode ser que o mundo me ama. como os menagrinhos falaram, Hashem nos detesta. E o Rabino diz, o Hayal, ele amava vocês. Não interessa o que que Hashem ama ou não ama. Porque se você, se nós entendemos que ele não nos ama, pouco faz diferença se ele ama de verdade. Porque a nossa realidade é que a gente vai definir é que é assim que é. Tudo na vida depende de quanto saudável o nosso foco, a nossa visão é. escutem essa história, meus queridos, até onde isso vai para a gente terminar. Um Ildi que passou pela Segunda Guerra, fenomenal história. Ele mandou o seu advogado entregar para o governo alemão um cheque na época de 10 dólares. E é uma carta grande, eu tenho a carta, uma página inteira, mas eu resumi ela para o que condiz aqui com o nosso tempo do nosso senhor. E esse Ildi fala o seguinte, de forma resumida, tenho 81 anos de idade. Meu nome é Johanan Klein. Nome aleatório, mas a história é verdadeira. O nome é fictício, mas a história é verdadeira. Meu nome é Johanan Klein. Tenho 81 anos de idade. Tudo depende de como a gente enxerga. Tudo. Sou sobrevivente do Holocausto. E me lembro, sim, ele escrevendo na carta para o governo alemão um cheque de 10 dólares, já vão entender porquê, quando criança e os nazistas invadiram a Polônia. E eu me lembro até hoje sendo colocado com grupos de pessoas, muitos da minha vizinhança, num trem de gado. e o nosso destino era um lugar chamado Auschwitz, que mal nós sabíamos aonde estávamos indo. Me lembro muito bem desse senhor já com 81 anos de idade agora, os dois dias que eu fiquei naquele trem sem comer, sem beber e quase que sem respirar. Depois de um tempo no campo, esticaram minha mão e me tatuaram o número 24753. 24.753. Me lembro muito bem que daquele minuto em diante eu não era mais uma pessoa. Eu não tinha mais nome. Eu era um número. Literalmente me chamavam pelo número. Cadê tal número? Tal número se apresente. Eu não tinha mais nome. Minha fisionomia mudou. Eu emagreci. Meu cabelo foi rapado. Eu não era mais alguém. Eu era um número. E assim todos os demais que naquele campo estavam. Eu estou incluindo 10 dólares com essa carta para o governo alemão de pagamento. Estranho. Pagamento pelo quê? Esse eu digo com 81 anos de idade depois de ter saído do campo, etc. Criado uma família e escreveu. Continua escrevendo. Porque quando eu olho para a minha mão para aquele número 24753 eu lembro que eu fiz parte de um povo perseguido. Mas perseguido porque nós somos especiais. E tinha gente que não conseguia ver alguém mais especial do que ele. Os alemães não conseguiam ver que nós éramos mais especial do que vocês. E fiquei com esse número que me lembrou isso. E não é só isso. pelos 10 dólares que é o custo de uma tatuagem. E por isso eu estou pagando para vocês para agradecer que vocês me tatuaram. Porque ele sempre me lembrava quanto especial nós éramos. Porque eu fui jogar na Mega Sena os seis números. E o meu número era 24 mil mais uma vez 753. E eu joguei número 2 número 4 número 7 número 24 47 e 53 24 mil 753 número 2 4 7 e depois agrupei em 2 24 47 e 53 e eu ganhei 8 milhões de dólares aqui nos Estados Unidos. Eu queria falar para vocês que eu vou usar esse dinheiro para a minha pessoa porque eu preciso para a minha família mas em especial para o meu povo. eu queria agradecer vocês pela tatuagem porque não só que eu ganhei na Mega Sena via a tatuagem de vocês mas que para sempre durante toda a minha vida depois que eu saí do campo eu lembrava que nós somos um povo especial. Pessoal bomba um número na mão é algo de tristeza algo muito difícil e sem julgar ninguém mas Johanan Klein nome fictício viu isso como algo especial como algo distinto porque tudo na vida não é do jeito que é é do jeito que nós decidimos que ver a situação eu vou terminar com mais uma história um pouco diferente mas que tem o mesmo ponto essa história se passa já em Israel e bastante diferente outro 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 momento o motorista de ônibus escolar chega pedir demissão na Yeshiva falei não aguento mais levar esses meninos vai para a escola volta para a escola busca eles levar para a escola eu não aguento mais pulando no ônibus gritando eu tenho que parar o ônibus eu não quero mais esse trabalho eu estou saindo desse trabalho aí o chefe de Yeshiva falou para ele mas explica por que ele falou acabei de explicar essa bagunça toda eu não quero mais trabalhar com essa bagunça toda falou eu entendo você a gente gosta muito de você posso te pedir um favor você pode vir comigo para o Uroche Yeshiva o chefe de Yeshiva o chefe maior de Yeshiva de Porat Yosef que no momento era Rav Ben Siona Bashaul Zichron Libraha seria claro que posso mas não sei o que vai mudar mas eu posso ir e o motorista escolar da perua começou a contar o cenário como que era e quanto difícil que é Rav Ben Siona Bashaul fala para ele claro que você pode sair do seu emprego mas deixa eu contar uma coisa pensa que cada vez que você está levando uma criança para estudar no Heider estuda a Torá vai e volta você não tem um ônibus escolar você está levando um Arona Kodesh um armário de cifreio Torá porque cada criança que estudar a Torá vira um sefertor ambulante cresce forma uma família ele é um sefertor ambulante cada vez que você abre e fecha a porta do seu ônibus você não está abrindo e fechando a porta do ônibus você está abrindo e fechando a porta do Arona Kodesh da Arca Sagrada onde guarda o sefertorá Rav Ben Siona Bashaul falou aquilo com tal veracidade que o motorista ficou olhando para ele no fundo dos olhos e disse uau eu nunca tinha pensado nisso eu faço questão de manter o meu trabalho pessoal nós escrevemos a nossa história conforme as nossas limitações ou ilimitações emocionalmente falando cada um de nós nasce analfabeto nas emoções igual a gente nasce analfabeto no português na matemática no inglês no ler e escrever nós escrevemos e definimos as nossas emoções que a gente possa ensinar para os outros de forma saudável que a gente possa rever as nossas limitações e limitações e fazer o nosso potencial bombar para fora como que se fosse um fluido um jorrar de água jorrar de petróleo semana maravilhosa a todos